Ela é isto ou é aquilo, não sei quem é nem é si Eu cá não me identifico Ninguém pode comigo É a voz, é o cabelo, odeio mas queria ser Não sei quem é nem é si Ninguém pode comigo Bem-vinda, Ana Garcia Martins, pipoca mais doce Bom dia, minhas bolinhas de gelado Daquelas que a pessoa vai toda contente para comer Que até já está a salivar e puf, caem no chá Oh, grande tristeza Olha, comprometido, vamos continuar a explorar os tipos de pessoas Que vão de férias para um resort Ontem falámos do resortiano Tchugo, que sou eu O resortiano Pizangambo, ele e o Daniel Temos mais uns quantos Joana, eu acho que tinha aqui o teu também Acho que o encontrei Tu não sei muito bem, Rodrigo, vamos ver Talvez, acho que também estás Bom, olha, vamos começar pela resortiana Que vai à espera do quarto milagre de Fátima Mas em Punta Cana Pois que durante o resto do ano Olha, podia ser tu, Joana Durante o resto do ano Ninguém a apanha no ginásio Estava em abelha Não, é vai agora cansar-se Mas assim que chega ao hotel Ele acredita piamente Que meia hora de zumba à beira da piscina Ela vai dar-lhe aquele six-pack à Carolina Patrocín Podia ser eu Então ela vai, ela vai, ela dá tudo enrolada no seu pareu Compadrão de ananases Ela faz o esquema Que é uma coisa que sai muito nos casais Não é? Lama na riba Cintura sola Lama na mueta Dança com duro Acabou, chefe de entusiasmo Ela abana as ancas com o remix do Orborras de Amor Ela quase rompe o menisco a dançar-o no chão novinha Zero coordenação Mas toda ela boa vontade Normalmente o esforço Depois vai-se assim que chega ao bufê E se atira as batatas fritas com bacon Mas a intenção já ninguém lhe tira Verdade E passamos para a resortiana exótica É aquela que assim que aterra num destino Onde estão mais de 180% de umidade Corre a fazer-te 780 trancinhas no cabelo Ah, já fizeste isto, não? Nunca fiz Nunca fiz Nem quero Minhas boas amigas Então, eu sei que todas têm o sonho de ser a Beyoncé de Cancún Mas não há mória Não há mória de alguma caucasiana Ter saído favorecida com este tipo de penteado Não há, não é? Além que depois acabam as férias E precisam de umas boas três semanas para se livrar ainda daquilo Porque, enfim Isto não faz muito sentido de férias Mas se não me estiverem de férias Faz menos sentido ainda Portanto, por favor Não se apresentem assim no escritório E posso dar uma notinha só? Não sei se vais lá ou não Às vezes o cor cabeludo apanha um escaldão Já vi pessoal Todo vermelhinho do cor cabeludo Mas eu não tenho pena Não tenho pena Foi uma opção Uma má opção de vida Tenho que correr as consequências Bom, temos depois Temos depois Rodrigo, se cair em Sérgio daqui É agora O resortiano Já se pode almoçar Não sei se lembro Do pizangambô Este é muito do mesmo género Mas com géneros alimentares Não é aquele que se o buffet abre ao meio-dia Às onze e meia Ele já está a fazer fila Claro E há comida Há borla Oh, filhos Então olhem para mim Em empilhar-se cenas o prato Que parece que se formou no chapitou Bom E meus bons amigos Nessa pilha cabe tudo É batata à murro com maionese Agrião Porque o médico disse Que tinha que comer verdes Certo Empadão de atum Palha mista Garoupa estofada Entrecosto Três rodelas de tomate Oito variedades de enchidos Moqueca de camarão Croquetes de presunto E já que está de pé Leva também um pijaminha de sobremesas Que inclui pudim de ovos Churros com Nutella Três bolas de gelado E gomas de ursinho Tudo isto Regadinho a azeite Que é uma gordura boa E queijo E queijo Ainda que há muitos queijinhos Muitos queijinhos Ali no topo De pilha Enfim Temos a resortiana Ai filhos Quando eu saio Eu não fico em casa Então durante o dia É uma turista absolutamente normal Anda ali pelo resort Que a pessoa mal dá por ela Aveianas Biquíni Na loucura Um chapéu de palha Mas quando o sol se põe Ai ela não anda Ela desfila E vai a dar tudo Para a festa mexicana É lantajolas É licres Que se colam ao corpo É um decote Até se amaná É um cabelo Um cabelo que passou Por hora e meia De babyless Sandália de 27 centímetros Que é uma coisa Que eu acho Que merece Sempre uma salva de palmas A sério Pessoas que levam Sandália de salta agulha Para este Férias Têm a minha admiração Não é fácil Não é Depois vê-las a lutar Com a areia Na noite da festa Da festa branca Na praia Bom Olha por hoje é tudo Deixo aqui o repto Para que a RFM Organize umas férias Em resort Sim Eu gostava muito De ver como é que vocês Se movem nestes Nestes ambientes Acho que ia ser muito bom Ao nível da diversão Para mim Para mim Ia ser bem supimpa Pensem nisso É um estudo sociológico Pode ser só de bani dorme Por mim já está Tudo bem Ela é isso Não sei quem é nem assim Eu cá não me entendo Ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo Odeio mas queria sê-lo Não sei quem é nem assim Ninguém pode comigo